Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. Em pronunciamento na cúpula do Mercosul hoje, o presidente Lula afirmou que o Brasil estará à disposição para sediar reuniões de negociação entre a Venezuela e a Guiana. O atual mandatário mencionou a questão dizendo que o Mercosul não pode estar alheio ao conflito. Segundo ele, citando uma declaração do bloco adotada em 22 de novembro, o bloco reafirma a região como uma zona de paz e de cooperação. E o governo norte-americano anunciou que seus aviões militares vão sobrevoar a região de esse equipo e o resto da Guiana em exercício nesta quinta-feira. Este é o primeiro movimento militar dos Estados Unidos na região, desde o referendo que a Venezuela realizou no último domingo sobre a anexação de esse equipo. O exército dos Estados Unidos vai conduzir uma operação de voo ao lado das forças de defesa da Guiana, segundo a Embaixada dos Estados Unidos. As manobras acontecerão em parceria com a Força Aérea Guianesa e fazem parte de operações de rotina para melhorar a segurança local. Os dois países têm parceria militar desde 2022, mas a medida é um claro aceno dos Estados Unidos em apoio à Guiana em meio à disputa da região de Esequiba com a Venezuela. Maduro chegou a dizer anteriormente que os Estados Unidos não devem interferir na tentativa de anexação de Esequiba. A Venezuela voltou a reivindicar o território nos últimos anos após a descoberta de cerca de 11 bilhões de barris de petróleo e gás offshore. Após o referendo, onde mais de 95% da população votou pela anexação do território, Maduro anunciou nesta semana a criação da Zona de Defesa Integral da Guiana Esequiba, emitiu um novo mapa do país abrangendo a região em questão e nomeou o general como única autoridade da área, entre diversas outras medidas, reafirmando o resultado da consulta pública. A Guiana, por sua vez, convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a crise. O encontro acontece nesta sexta-feira. Um avião da FAB aguarda a liberação de brasileiros que estão em Rafana, a faixa de Gaza, para decolar do Rio de Janeiro. A aeronave vai ficar a postos no Cairo, no Egito, para trazer 102 repatriados ao Brasil. A lista de repatriação, a segunda elaborada pela diplomacia brasileira, está nas mãos de autoridades egípcias e israelenses desde novembro. Segundo o avião com a missão de busca de brasileiros na área mais crítica do conflito na faixa de Gaza, está preparado e aguardando a liberação dos futuros repatriados para decolar da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A tripulação vai esperar as pessoas que pediram resgate na capital, Cairo. A aeronave está indo carregada com 11 toneladas de alimentos não perecíveis para doação humanitária. Essa é a 11ª aeronave disponibilizada pela Força Aérea Brasileira para repatriar brasileiros da região afetada pela guerra entre Israel e Hamas. O Itamaraty mantém contato permanente com o grupo de brasileiros. Além de oferecer suprimentos e abrigo, também tem fornecido transporte e atendimento psicológico remoto. A representação do Brasil na Palestina informou que 85 brasileiros e familiares estão na cidade de Rafah, na fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Eles foram acomodados em quatro imóveis alugados pelo governo brasileiro. As outras 17 pessoas que fecham a lista estão abrigadas em diferentes cidades próximas, também monitoradas por diplomatas. Mais de meio milhão de imigrantes cruzaram a fronteira entre a Colômbia e o Panamá neste ano, a caminho dos Estados Unidos. De acordo com o Ministério de Segurança Panamenho, o número foi um recorde, o dobro do registrado em 2022. A selva na fronteira entre a Colômbia e o Panamá se transformou em um corredor para migrantes da América do Sul, que tentam chegar aos Estados Unidos pela América Central e pelo México. Pelo caminho, eles enfrentam perigos naturais e gangues organizadas que cometem roubos, sequestros e estupros. A selva é usada principalmente por migrantes venezuelanos, mas também por pessoas do Equador, Haiti, China e até mesmo do Vietnã, Afeganistão e vários países africanos. A situação forçou o governo panamenho, juntamente com organizações internacionais, a criar centros de atendimento para migrantes em diferentes partes do país. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha para o México e América Central pediu uma resposta de proteção e assistência humanitária para as pessoas que arriscam suas vidas na travessia. Em 2008, o primeiro ano registrado, 28 pessoas entraram no Panamá pela selva inóspita. A Junta Nacional de Justiça do Peru suspendeu por seis meses a procuradora-geral, Patrícia Benavides, que está sendo investigada por um suposto caso de tráfico de influência e favores políticos. A medida busca garantir que o processo disciplinar, seguido por suposta liderança de uma rede criminosa, se desenvolva normalmente e impedir sua obstrução. A presidente Dina Boloarte se manifestou há uma semana contra a continuação do mandato da procuradora-geral. Em 27 de novembro, Benavides apresentou denúncia ao Congresso, acusando Boloarte do suposto crime de homicídio, como responsável pela repressão aos protestos contra seu governo, que deixou mais de 50 mortos após sua chegada ao poder há um ano. A denúncia foi acionada depois que Benavides foi acusada por um promotor de liderar uma suposta rede criminosa, entrincheirada na cúpula do Ministério Público, onde teria exercido tráfico de influência com o Congresso e trocado favores políticos. A chefe do Ministério Público disse que não vai renunciar ao cargo, enquanto algumas vozes no Congresso a defendem e indicam que se trata de uma conspiração para interromper as investigações. Até agora, a procuradora era vista como aliada da coalizão conservadora do Executivo e do Congresso desde o início do atual governo. A Rússia anunciou que vai realizar eleições presidenciais em março de 2024. A vitória de Vladimir Putin é considerada certa em um contexto de dura repressão aos opositores. Poucos duvidam da vitória de Vladimir Putin, embora ele ainda não tenha anunciado oficialmente a candidatura. Depois de eliminar metodicamente toda a oposição interna durante anos, o presidente russo terá com estas eleições a oportunidade de permanecer no poder até 2030, quando completaria 78 anos. Os senadores do Conselho da Federação definiram por unanimidade marcar a eleição presidencial para 17 de março de 2024, pouco depois do segundo aniversário do início da ofensiva na Ucrânia. No poder desde o ano 2000, Putin pode, em tese, permanecer no Kremlin até 2036, graças a uma polêmica reforma constitucional aprovada em 2020. Embora não tenha anunciado oficialmente a candidatura, há poucas dúvidas sobre sua vontade de permanecer no poder por mais tempo. O presidente russo afirmou em setembro que deixaria a decisão sobre o tema para o final do ano. Ter uma noite mal dormida não significa apenas ficar com olheiras ou cansado ao longo do dia. A qualidade do sono impacta também no bem-estar do corpo e da mente, no humor, na vida social e também nos sistemas imunológico e cardiovascular. Nosso corpo funciona como uma máquina e o sono é o principal promotor do equilíbrio interno do organismo, ou seja, tudo precisa funcionar de forma excelente. Se ele está ruim, o corpo vai falhar, então o sono não deve ser descuidado, porque se for insuficiente, pode ser associado a distúrbios cardiometabólicos, aumentando o risco de diabetes, diabetes gestacional, obesidade, doença arterial coronária e doenças cardiovasculares. Pode também afetar o sistema imunológico e infecções, trazer problemas neurológicos, já que os distúrbios do sono contribuem para o declínio cognitivo e para o aumento do risco de Alzheimer e doenças relacionadas. Sem contar que a deficiência aumenta o risco de ansiedade, depressão grave e transtorno bipolar. Especialistas explicam que esses prejuízos são sentidos por pessoas que privam o sono por um longo prazo. Portanto, tudo bem não ter uma boa noite de sono. O problema é quando a noite mal dormida se torna recorrente. Dormir bem é uma sensação subjetiva, mas que está associada a ter um sono na qualidade e quantidade adequadas. O mais recomendado costuma ser de 8 horas por dia para relaxamento do corpo, mas uma noite de descanso pode variar de acordo com a idade e a saúde de cada um. Um recém-nascido precisa dormir de 14 a 17 horas por dia. Criança em período escolar, entre 6 e 13 anos, de 9 a 11 horas. Já um adulto de 26 a 64 anos, uma média de 7 a 9 horas todos os dias. É isso aí, cuidar bem aí das noites de sono. E essa edição fica por aqui, você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz Uvale. Uma ótima tarde para você! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.